Quem quiser virar, dá uma chance! Boa noite, gente! Show de lançamento, então, são músicas que a gente vai cantar pela primeira vez e já vai ser assim, né? Num show mesmo, com a gente, com o bonde, todo voltado, né, pra isso. Show que ninguém me conhece, eu tô de boa. Mas hoje não dá pra ficar nervoso, porque hoje é meu aniversário. Beijo! Começou a ser de verdade? Vambora! O disco novo tem muitas novidades, muitas músicas novas. São 12 músicas novas, sendo que a gente já fez dois clipes que já não são mais novos, mas tem mais dois clipes novos que estão vindo. E a gente vai gravar mais dois clipes, ou seja, metade do disco a gente tá gravando o clipe. Aqui se come bem, 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 meu bem, aquilo sempre tem. Bem, 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 bem. Aqui se come bem, 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 meu bem, aquilo sempre tem. Aqui se come bem, 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 bem. Arveio! Tira vocês de meu quarto Depois das três e trinta A fight over my body Oh, yes, it's a must The boy, them say Them are dead over me I got the dollar house For me, the boys, them play Over here, can't forget The barbed This somebody else Sitting on your market seat My love boys, 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 boys My love boys, boys Oh, yeah My love boys, 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 boys My love boys, boys Oh, yeah A gente tá subindo o nível, né, digamos assim A gente tá passando pra outra dimensão É outro universo agora Tem muita mistura, tem muita coisa legal Tanto que a gente tem músicas românticas Músicas que exigem mais da voz Então, assim, a gente fica um pouco inseguro Mas a gente sempre dá o melhor de si Hoje eu acordei danado com fogo no rabo Eu quero me acabar Me acabar Vou pra bando all Som do brega Eu quero ver o DJ tocar DJ tocar A garota já botou sainha da barraca Tomou tacacá Esse mês tá caótico pra gente aqui no Brasil Tá uma maravilha A gente vai fazer 14 shows aqui Então, aí a gente volta lá pra fora A gente faz um mês lá de turnê Depois a gente volta pra cá E faz um monte de show aqui Daí eu não sei Música 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 A amizade aí hoje na plateia A gente que ama a banda do all Ninguém vai tacar nada na gente Não dá um chuchu nem um tomate na abobrinha não E nada que uma tequilinha não resolve Não dá um chuchu nem um tomate na abobrinha não Mas afilhar é teu amigo E depois com ela E f***u, Jeremy apareceu E f***u, Jeremy apareceu E f***u, Jeremy apareceu E f***u, Jeremy apareceu Música Música